Você se chega e me tira para bailar Fica dizendo mentiras para agradar Fala no vídeo e convida para te amar Diz que me amei e que eu tenho que acreditar Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto dizendo pra quem está lá dentro Chega de conversa bonita, quero ver na vida Eu não sou a mente e momento, quero sentimento Se você me quiser, vai ter que me agradar Pra ser minha mulher, tem que me conquistar Pra você me ganhar, eu não vou me perder Tenho muito pra dar, mas não vai se ocupar Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto dizendo pra quem está lá dentro Chega de conversa bonita, quero ver na vida Eu não sou a mente e momento, quero sentimento Você se chega e me tira para bailar Fica dizendo mentiras para agradar Fala no vídeo e convida para te amar Diz que me amei e que eu tenho que acreditar Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro Coração aberto dizendo pra quem está lá dentro Chega de conversa bonita, quero ver na vida Eu não sou a mente e momento, quero sentimento Eu não sou a mente e momento, quero ver lá dentro Eu não sou a mente e momento, quero ver lá dentro Obrigado.